Música Coletânea lançada no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça comemora os 10 anos do ministro Moura Ribeiro no Tribunal da Cidadania. Quase mil páginas com 51 artigos, escritos por 82 coautores, formam a coletânea Liber Amicorum, uma homenagem aos 10 anos do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro no STJ. A Daniela Zampietro é assessora de gabinete do ministro Moura Ribeiro e também uma das organizadoras da obra. Ela foi pensada com base nos julgamentos, nos votos do ministro. Então, cada autor escolheu um voto e se baseou para desenvolver um texto, um artigo. E os votos do ministro são muito ricos, ele tem um viés muito humanista. do capitalismo humanista, sempre preocupado com a solução prática dos casos. Além dela, a advogada Juliana Garcia Gruba também ajudou na organização. E a coordenação foi feita pela servidora Aline Gomes Cacelato, assessora de gabinete do ministro Moura Ribeiro e ainda pelo promotor de justiça Eronide Santos e pelos advogados e professores Felipe Herden Lima e Wilson Furtado Roberto. Entre os autores estão vários ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins, por exemplo, escreveu sobre direito e dever nas relações consumeristas. Uma obra bastante notável que se virá de roteiro para o mundo jurídico, seja para os magistrados, advogados, Ministério Público e operadores de direito. O prefácio foi escrito pela desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Maria Olívia Alves, que também é esposa do ministro homenageado. Foi uma emoção, né? Eu admiro o Paulo como colega. Eu cheguei a trabalhar com o meu marido, ele não era na época, né? Mas é desde sempre ele teve esse lado bem humano, né? Não só no trato com as pessoas, mas no trato dos casos, das análises, dos processos. Natural de Santos, São Paulo, o ministro Moura Ribeiro integra o STJ desde 2013. Atualmente, compõe a segunda sessão, a terceira turma e a comissão de regimento interno. Moura Ribeiro comemorou os 10 anos na corte e se disse otimista em relação ao futuro dos direitos e garantias fundamentais no país. Nós temos tratados internacionais da mais alta qualidade. Nós temos uma Constituição fenomenal, uma Constituição que tem direitos fundamentais absolutamente arraigados. Nós temos tudo o que os gregos nos ensinaram a respeito de direitos da personalidade. Tudo o que os romanos poliram de direitos da personalidade. Nós temos o Rio 92, nós temos a organização, a agenda 2030. Tudo isso em prol da melhor possibilidade para o ser humano. Então, eu vejo que nós temos um bom futuro para caminhar, sem dúvida alguma. Música